Daqui a algumas horas, vou ser a esposa do seu pai, do Gonçalo Monterrúbio. É, e é muito curioso você e a Josefina terem se apaixonado pelos mesmos homens. Primeiro pelo meu pai, Roberto, e depois pelo meu pai, Gonçalo. É, é muito curioso. Você foi a esposa do Roberto e ela foi a amante. Ela foi a esposa do Gonçalo e você a terceira esposa dele. Porque com você o papai tá se casando pela terceira vez. Quem será? Com certeza é a Inês, e ela disse que viria me ajudar. Ai, mas que bom. Senhora, tem visita. Tá, manda já. Pode entrar, por favor. Oi. Bom dia. Renata. E como você está? Oi, Roberto. Oi, tudo bem? Ah, mas que prazer. Vieram do aeroporto? Diretinho. Somente pra ajudar você a se vestir de noiva. Ai, nada. Me deixaria mais feliz do que você e sua irmã me ajudando. Que bom. A Renata não sabe como eu fico louca, porque apesar da Regina pensar que eu sou a filha dela e não você, ela te ama tanto. Olha, por favor, espera. É só um pouquinho, eu não vou demorar, tá? Não, não vou demorar, mas. Bom, então é isso aí. Eu vou deixar as mulheres fazerem coisas de mulheres, tá bem? Está bem. Não demora. Não, não. Senão vou morrer de saudade. Bom dia. Oi, Renata. Jerônimo. Oi, que prazer. O prazer é meu. Como é que você tá? Oi. Como você está? Eu tô bem, obrigada. Que bom que você está aqui. Bom, e como é que está o Isidro, o Andrezinho? Ele tá muito bem. É? Que bom. O Andrezinho tá ótimo. O Isidro tá muito comprometido comigo e com a fundação. Aqui ninguém se rende pra crianças com leucemia. Uma fundação? Ah, eu não sabia que ia criar uma fundação. É. É, a Inês e o Isidro querem dividir a experiência deles com outras famílias. Com outras crianças, para que se sintam apoiadas nesse processo tão doloroso e desgastante. Ah, que maravilha. Que maravilha. Que coisa linda. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, filha. E o que acharam da notícia? A Constança me ligou de manhã pra comunicar uma coisa. O que? Comunicar-te? Ela estava muito feliz. Muito. Ah, é? O que? O que? O que houve? A Adriana e o Matias estão namorando. Estão. E vão se casar. Como? Vão se casar. Ai, eu não acredito. Eles vão se casar. Você ouviu a Adriana. A minha filha não estava se casar. Ela não disse nada. Me perdoa. Eu sabia que estavam namorando. Eu estava guardando o segredo. Mas daí ia se casarem. Vão se casar. Parece que finalmente chegou a paz e a felicidade para todos. Ah. Se soubessem.